O processo seletivo do programa Universitário do Bem foi lançado no Palácio das Esmeraldas. O programa de bolsas teve que ser reformulado pela atual gestão do Estado. Quando a atual gestão assumiu a OVG, o então programa Bolsa Universitária, tinha uma dívida enorme de quase, a OVG devia, como eu citei aqui, quase 100 milhões de reais. As administrações anteriores deixaram de pagar 13 meses a 82 universidades. Então, quando o Ronaldo assumiu, eram não sei quantos mil jovens reclamando e 82 entidades universitárias dizendo que não mais receberiam os nossos jovens. São ofertadas 5 mil bolsas para estudantes em situação de vulnerabilidade. Serão mil bolsas 100%, custeadas pelo governo do Estado, e outras 4 mil de 50%. Na integral, o limite de custeio é de 1.500 reais, na parcial, 650. Exceção para as bolsas em medicina e odontologia. Essas serão 2.900 reais na parcial de 50% e 5.800 reais na integral 100%. Ao contrário do programa anterior, onde se você reprovasse em mais de uma matéria, você era excluído do programa, isso sem considerar qual é a instituição, o nível de exigência e qual o curso. Então, nós fizemos estudos e assim como o próprio ProUni, o Fies, né, e para manter a isonomia, a avaliação é de 75% de aproveitamento acadêmico. O programa ficou mais de um ano sem repassar os valores das bolsas às instituições na gestão passada. Esta dívida vai ser paga até o último mês desta gestão. Nós estamos pagando todas as 6 mil bolsas em dia. Nós tivemos que parcelar as dívidas que foram de algumas faculdades 12 até 17 meses e atrás. Como tal, essas parcelas vão até o último mês do meu mandato. Então, se você buscar tudo isso que nós estamos pagando, das 6 mil bolsas, acrescido ao que nós pagamos, com as parcelas atrasadas às faculdades, nós teríamos condições de chegar a 21 mil bolsas neste momento. Para participar do programa, o estudante tem que morar em Goiás, estar inscrito ou se inscrever no Cade Único, que é o Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal. O curso tem que ser no modo presencial, lembrando que EAD não entra no programa. O estudante tem que estar em situação de vulnerabilidade social, que vai ser comprovada durante o processo e tem que ser o primeiro curso superior da vida do estudante. Então, atenção para as datas. O edital foi publicado nesta terça e pode ser acessado no endereço ovg.org.br. A inscrição no Cade Único, para quem não tem, vai até 25 de maio. Já a inscrição na OVG vai de 25 de junho a 9 de julho. O resultado preliminar sai no dia 15 de julho e o definitivo no dia 26 de julho. Mais informações pelo telefone em 3201-9351 ou pelo WhatsApp em 99641-6090. Essa é uma realidade de uma nova bolsa, é o ProBem, onde você vê que tem uma vertente que mostra a formação do jovem, a possibilidade da melhor capacitação do jovem e, como tal, a garantia de futuro com aquele título que ele tem.